Um homem de 35 anos, investigado por homicídio, qualificado em resplendor, ele foi preso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido na cidade de Capixaba de Piuma. A vítima tinha 29 anos. Na ocasião, os dois discutiram porque um deles impediu que uma mulher fosse agredida. O delegado Giovanni Rodrigues Dantas, ele participou da ação policial e vai contar pra gente aqui no BG. Põe ele pra falar já. Ele é suspeito da prática de homicídio consumado. O crime ocorreu no dia 30 de agosto, ocasião em que o suspeito estava discutindo com a sua ex-companheira em barro. Momento este que interviu a vítima, afirmando que não admitiria que uma mulher fosse agredida na sua frente. O suspeito retornou até o seu estabelecimento comercial, armou-se com um pedaço de madeira e voltou até o barro, vindo a despedir diversos golpes na vítima, a qual não resistiu os ferimentos, vindo a óbito no dia 7 de setembro. É necessário destacar o trabalho da Polícia Civil, que em menos de duas semanas elucidou o crime e realizou a visão do autor do município de Piuma, estado do Espírito Santo. O suspeito encontra-se preso e permanecerá à disposição da Justiça.